Depois do emissário ter entupido e causado transtorno no final do ano passado, a prefeitura decidiu iniciar a operação lacra ambiental. O objetivo é descobrir e fechar todas as ligações de esgoto clandestinas na rede pluvial. Nesta terça-feira, ela chegou ao 16º dia com obras concentradas na rua Paulo César Quirino. Infelizmente, nós no meio da operação detectamos um problema aqui nessa esquina da Rubens de Luma e Liceia, que é uma área que não tinha nenhum escoamento pluvial e qualquer chuvinha, isso aqui não dava tudo. Então a operação teve que cessar um pouco para a gente resolver esse problema. A obra deve levar mais 15 dias. Em seguida, toda a equipe da prefeitura que está trabalhando na operação continua nas próximas ruas. E a tendência é que daqui para frente a gente possa voltar a abrir as demais ruas do balneário para tentar descobrir o esgoto clandestino dos prédios na rede pluvial. A operação deve levar de 5 a 6 anos. Isso porque, segundo o Alex, que é coordenador da Vigilância Sanitária de Laguna, toda a cidade vai ser fiscalizada. Outros bairros mais afastados que também têm problema de esgoto, que também têm problema de ligação clandestina na rede pluvial. Então, como nós iniciamos, nós temos que ir até o fim. Ir até o fim significa levar isso para toda a cidade. Outra situação que a operação está encontrando é a ligação da rede pluvial dos prédios na rede de esgoto da Casam, o que pode acabar causando um colapso. Porque a gente sabe que a rede da Casam não é preparada para trabalhar com um volume líquido muito grande. Então, muitas vezes, os transbordos das caixas da Casam se dão por ligações também clandestinas de pluvial na rede de esgoto. Estão trabalhando na operação a Flama, a Vigilância Sanitária, a equipe da Secretaria de Obras e também a Casam.